Mato Grosso É bem Mato Grosso Belas igrejas, casarões, coloniais Festa de rodeio, praias, festivais É bem Mato Grosso Grandes rebanhos, plantações fenomenais O povo hospitaleiro, como não se viu jamais É bem Mato Grosso O sol mais quente que há Aquela bem geladinha A morena e a loinha que faz a gente suspirar É bem Mato Grosso Vai não te rasguear todo em mim Fica parado até o dia clarear É bem Mato Grosso